Música Pontuada por belas paisagens turísticas, a região da 4ª Colônia, que reúne 10 municípios no centro do estado, foi sede do governo por um dia. Em Faxinal do Soturno, o Hospital São Roque, que é centro de referência em traumato e oftalmologia, teve investimento ampliado de 5 para 9 milhões de reais a ano. A perspectiva que se tem é de continuar ampliando, este é o SUS que nós queremos, ampliar para o conjunto do estado do Rio Grande do Sul serviços desta excelência como a que está aqui, poder dizer que não tem lista de espera, que é possível trabalhar e que ainda tem projetos de aperfeiçoar e resolver cada vez mais e isso foi construído aqui nesta cidade. Em São João do Polesne, houve visita ao Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica e à empresa Serpil, que fabrica 200 colchões de mola e espuma por dia. Estamos, senhor governador, quebrando paradigmas, uma vez que estamos propondo uma nova ideia produtiva para a nossa região, a onda da agricultura é o carro-chefe. Geração de emprego, renda e retorno fiscal, 365 dias do ano, que significa projeção de crescimento em todos os demais segmentos econômicos. Em Silveira Martins, a Corsã e a Fundação Nacional de Saúde firmaram convênios com 10 municípios da região. Foram repassados 41 milhões de reais para ampliação de barragens, coleta e tratamento de esgotos. Nós montamos uma grande comissão de moradores para fazer um acompanhamento junto com o DAER. Nós chamamos isso de controle social do Estado, do setor público. E essa comissão da comunidade já está acompanhando todos os progressos e ajudando a dirimir alguns percalços que uma obra daquela envergadura causa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.